O quarto bispo da história da Diocese de Januária se despediu do seu povo. Nesta celebração, muitas homenagens, emoções e alegrias por ter deixado um legado de simplicidade, humildade e muita evangelização. A Catedral de Januária, na noite de segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, esteve lotada. Os católicos compareceram em grande número para despedir do bispo Dom José Moreira, transferido para a Diocese de Porto Nacional, no estado de Tocantins. A maior missão é a missão da igreja. Eu não estou indo embora, estou indo para uma missão. Me enviaram, não foi o que pedi, não pedi para vir para cá, nem pedi para sair, mas a igreja pediu. E aí é uma missão. Então, o que eu pude fazer, eu fiz. Na missa, a presença de diversos padres, diáconos, ministros da Eucaristia e leigos. Lília Amorim diz que Dom José fará muita falta. Bom, Dom José Moreira, ele é o bispo do povo, né? Então, assim, ele deixa um legado de uma igreja próxima, de uma igreja que caminha. Ele foi alguém que sempre fomentou essa necessidade da participação da igreja missionária. Então, é esse legado que ele deixa, da importância da participação do leigo na comunidade, da presença e da importância da participação e da ação, né? É a igreja que age. Durante 14 anos, Dom José realizou mais de duas dezenas de ordenações, incluindo as do padre Natelso Coutinho e Rodrigo Pacheco. Quando Dom José chegou aqui, eu era seminarista, eu estava finalizando os meus estudos na filosofia e passei todo o período da teologia, fui ordenado por ele, diácono, ordenado padre e estive aqui na catedral por aproximadamente oito anos. Então, foi um período em que eu aprendi muito com ele. Na verdade, com Dom José, nós aprendemos o exercício do nosso ministério presbiteral, né? O nosso ministério sacerdotal. Então, a gente tem muita gratidão para com ele, a gente... Todos nós fomos pegos de surpresa com a transferência dele, né? Pensávamos que ele ia aposentar aqui, né? O Dom José é aquele que está onde o povo está, seja na periferia, seja no centro. O Dom José é aquele que vai em busca da ovelha perdida, né? Ele tem todo esse jeito carinhoso com o povo. Então, nós vamos sentir falta, né? A acolhida, né? Conheci o Dom José ainda leigo, entrei para o seminário, me ordenou sacerdote. Então, o coração fica com esse sentimento de gratidão, né? E saudade, né? Viva o Dom José! Viva o Dom José! Viva o Pai, Senhor Deus Cristo! E Dom José chorou. Tudo isso é perdido, mas é muito bom saber que você bebeu a mim. Olha, a emoção que eu tenho é de um dever cumprido. Eu não fui omisso dentro das minhas limitações, dentro eu sou limitado, mas, graças a Deus, eu cumpri minha missão. Louvo a Deus, por isso que eu me aciono. E o povo reconheceu. O povo reconhece. É lógico que tem conta, tem tudo, mas o povo reconheceu. O povo me disse. Por isso que eu me aciono, disse aqui, de poder ter feito alguma coisa na minha vida de bispo aqui nessa diocese. 14 anos como bispo na diocese de Januária. Hora de despedir. Hora também de muitas homenagens. Samuel, secretário regional da Caritas Minas Gerais, veio despedir do bispo e agradecer. Mais de seis anos de acompanhamento de Dom José, o regional de Caritas Minas Gerais e de Caritas do Brasil. Uma presença sempre firme, sempre amorosa, sempre carinhosa, sempre aconselhadora, para que a gente permaneça no caminho, no caminho do evangelho e no caminho daqueles e daquelas que mais precisam. Então, um grande agradecimento da Caritas Brasileira, por todo esse serviço que Dom José desempenhou junto a Caritas, que ele vai continuar também lá no regional de Caritas, da região norte, da região centro-oeste do Brasil. Maria Fernanda, coroinha por cinco anos na catedral, reconheceu os ensinamentos de Dom José. Quando o Dom José chegou, eu tinha quatro anos, então foi uma vivência desde pequena com ele. E depois que eu entrei nos coroinhas, foi ainda mais profundo, né? Então, eu só tenho que agradecer, tenho muita gratidão por tudo que ele me ensinou nesses anos de coroinha, nesses anos na igreja. Então, muitas bênçãos de Deus que ele trouxe para nós, né? E para mim também. A irmã do bispo, Joana, veio a Januária e seguirá com ele para a sua nova diocese, aliás, sua terra natal, Porto Nacional, no estado de Tocantins. Eu vim de Juiz de Fora, levar ele. Eu trouxe, a gente trouxe, né? Agora eu vou levar meu irmão. Eu sou de Juiz de Fora, né? Sou de lá não. Mas eu tenho que ir com ele. A missa de despedida foi transmitida ao vivo pela TV Norte, Rádio Voz News, 100,9 e pelo YouTube, canal Ságio Alternativa. O bispo agradeceu às emissoras por ter ajudado na evangelização. Olha, eu louvo a Deus, agradeço a Deus pelo meio de comunicação, pela TV Norte e o rádio. Olha aqui essa palavra do rádio, quando eu vou na zona rural, o que eu escuto do povo, que escutou pelo rádio, escutou. Olha, eu só tenho que louvar a Deus o trabalho de vocês, da TV Norte e do rádio, aqui de Januário, vocês aqui da rádio. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus. Só tenho que agradecer você me ajudar demais. Se não fosse a comunicação, meu Deus do céu, como é que chegava lá? Eu chegava na zona rural, na periferia da cidade, na TV Norte, na rádio. Olha, só tenho que louvar a Deus. Já a gente já sente essa saudade. Então a gente só pede que Deus abençoe grandemente essa missão dele, né? Que esse mesmo ardor missionário que ele utilizou para evangelizar essas terras norte-mineiras, ele possa também ser sinal e elo de Deus lá em Porto Nacional, para onde ele retorna. Senhor, por que eu me achasse um sorriso? A sorriso, por que eu me achasse um sorriso? Por que eu me achasse um sorriso? Eu me achasse um sorriso, por que eu me achasse um sorriso? Amém. Vamos. Amém. Amém. Amém.